Sakamoto, ao se isolar politicamente, Bolsonaro fortalece quem defende seu impedimento? Porque já temos aí 12 líderes de partidos diferentes falando sobre o impeachment. Fortalece politicamente sim, mas o grande ponto é o seguinte, Jair Bolsonaro, a estratégia dele de poder é exatamente governar para os seus, é governar para aqueles que ouvem e concordam plenamente com ele e governar para aqueles que têm a mesma visão de país dele. Bolsonaro fala para esse grupo de pessoas desde o primeiro dia e governa para esse grupo desde o primeiro dia e é por isso que a gente está onde está com quase 600 mil mortos e quase 15 milhões de desempregados. O grande problema é que esse isolamento político vai cobrando a conta à medida que a gente chega perto do ano eleitoral, porque ao contrário do que aconteceu em 2018, quando ele era novidade, o antissistema e que ele podia fazer a eleição via redes sociais, vai ficar mais difícil dele fazer isso agora, ele vai precisar de apoio partidário, ele precisa de estrutura, ele precisa de governador, ele precisa de prefeito, ele precisa de congressista. E o que está se desenhando é que muita gente vai desembarcar do poder, do governo dele em abril. Por quê? Porque não quer afundar no barco junto, porque a chance de Bolsonaro reagir nas pesquisas é a economia disparar, o país ficar uma maravilha, só que nada indica que isso aconteça. Capaz, qual a chance do presidente da Câmara, Arthur Lira, ceder a toda essa pressão pelo impeachment? Você acha que o discurso ainda está muito longe da realidade? A pressão vai ter que aumentar, tem que aumentar muito a pressão. Eu vi, por exemplo, o Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara e é do PL, um partido da base, bem da base do governo, defendendo aqui, num depoimento, ele foi mais veemente, às vezes fora das entrevistas, mas dizendo que está na hora que o crime de responsabilidade está constituído. Isso todos estão vendo, ou seja, a reação de segurar os processos de impeachment, ela tem um limite, tem um limite que é o limite da sociedade cair a ficha, chegar lá e falar que é isso, né? E quem governa o Brasil hoje? Não tem governo. Hoje, o maior problema disso que o Sakamoto colocou aqui, desemprego, inflação, crise hídrica, subida absurda do preço por conta da energia, o maior problema disso é um desgoverno. Nós não temos presidente da República, nós estamos sem governo e, principalmente, um governo onde o ministro da Economia, que era realmente quem iria salvar tudo, ficou desse tamanho. Então, nós não temos nem o governo e nem um ministro forte na economia para resolver esses problemas. Vai chegar uma hora que a população vai falar, eu não aguento mais. E aí, a reação vai ter que vir pelo impeachment.